Se beijar, se beijar, se beijar. Lathio, pegou. O cachorro? O que ele fez, né? Olha, Cris, olha. Olha, Cris, olha lá. Saí de perto dele, fui molhar meu cabelo, desculpa a minha dente. Olha lá, Cris, olha lá. Ah, Cris, olha, Cris. ó ó fica aqui fica aqui pra lembrar de vocês 3 toma cá cristo, oh cristo, mamãe olá mamãe lá cristo, mamãe lá mamãe, tia, olá mãe lá olá, olá olá eeee, dá tchau, dá tchau como foi? por isso que não é assim ai cristo, oh, oh é igual perto da tua mãe fica assim manhoso, fica quietinho o mano senta, ele senta, ele levanta o cristo jogou corrente no chão ele falou pra ele pegar e colocar no pescoço ele pegou, ela abriu e colocou no pescoço ele tá correndo agora 1 ano e 7 meses né né cristo? 1 ano e 9 meses pega cristo, ó, pega a mãe que falou 1 ano e 9 meses caiu 1 ano e 9 meses eita, eita, derramou eita, derramou pega a palda, pega a palda manda, bebê, toma, segura ele não bebe, ele não gosta não quer toma não gostou muito não ele nem tomou ainda braia eita eita, 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 eita eita, oito eu entrei com 12 brilho eita, eita eita, eita, eita você tem 7 meses né eita, eita eita, eita E o papo?